Olá, pessoal! Como você está? Hoje eu vou mostrar como retirar os sonhos e outros sonhos da sua gravidade usando a adobe. Então, eu estava editando esse episódio do podcast e havia três pequenos sonhos nessa secção. Assim... E de novo... Então, o que você precisa fazer é ativar a visão espectral no botão de vista, aqui. Então, você tem que escolher a última opção, aqui. Então, você tem que selecionar o sonho, os sonhos de barco, nesse caso. Esses são muito claros. Aqui... Aqui... E aqui... Uma vez que você fez a seleção, vá no tablo de Efectos e selecione o efeito de silêncio. E aí você vai! O que é isso? 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 Quase completamente retirado. Espero que isso possa ser útil. Não esqueça de se inscrever e obrigado por assistir.